Bom, esta faz parte do nosso último disco, do nosso AM-FM. Faz parte do lado AM, que curiosamente é este o dia, portanto corresponde. É uma música muito, muito representativa daquilo que nós queremos que fosse o lado AM. O lado íntimo, o lado cozy, o lado em casa. E chama-se Wallpaper. Aplausos 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 I'll try to fly upon those walls I'll try to break, to break those walls I can bring light to your wall Again and again against those walls I can lie against those walls I can sleep against those walls I'll bet my life to sing my songs I will fight against those walls I will love against those walls I'll bet my life to sing my songs I'll bet my life to sing my songs